Mais três e meios, duas reuniões e uma aula de yoga. Depois disso, eu tô prontinha. Perfeito. Assim que eu terminar esse donut de geleia de morango, te encontro no Garscone. Você disse Garscone? Uou! É! Tia Praline vai me levar pra uma noite de garotas. Uh! Ah! Uh! O Garscone é o restaurante mais badalado de Maçanópolis. A comida é... O que você vai vestir? Eu ia usar isso aqui. Fecha o food truck. Vamos às compras. Eu não sou muito de moda. Não preciso me empetecar toda pra jantar com a minha tia. Moranguinho, preciso se empetecar pra jantar com a tia. É o Garscone! Fruta em flor é o lugar pra encontrar o visual perfeito pra hoje. Ai, eu não sei não, Lima. Isso aqui parece chique demais pra mim. É, por que tá me olhando desse jeito? Freely, flowy, fantasy, grande, ousada, seja livre. Freely, flowy, fantasy, grande, ousada, seja livre. A noite é chique, não é casual. Diversão melhora o astral. Vamos, não espere sua grande noite. Grande noite! Você não sabe o que usar. Estou aqui, não se desespere. Chegou seu momento pra brilhar. Seja a melhor. Brilhe mais que todo o resto. Seja a melhor frutinha em exibição. Glamurosa sem igual. Tenha muito alto astral. Seja a sua melhor versão. Freely, flowy, fantasy, grande, ousada, seja livre. Freely, flowy, fantasy, grande, ousada, seja livre. Ache um look com seu perfil esplêndido, sem ser sutil. Chapéu, vestido, sapatos, que são demais. São demais. Meu visual tem que ser meu para mostrar quem eu quero ser. Olha, agora você pegou a minha luz. Seja a melhor. Brilhe mais que todo o resto. Seja a melhor frutinha em exibição. Glamurosa sem igual. Tenha muito alto astral. Seja a sua melhor versão. Freely, flowy, fantasy, grande, ousada, seja livre. Freely, flowy, fantasy, grande, ousada, seja livre. Seja a melhor. Brilhe mais que todo o resto. Seja a melhor frutinha em exibição. Fabulosa sem igual. Mantenha o alto astral. E será a sua melhor ver. Freely, flowy, fantasy, grande, ousada, seja livre. Bem, o que você acha? É, eu acho que esse visual deve ser perfeito para o Garskong. Só que não é tão perfeito para mim. Quer saber, eu não estou com fome mesmo. Talvez eu só diga a tia para a Linê para marcar uma outra noite. Eu acho que quando se trata de moda, eu posso me deixar levar um pouquinho. Espera! Donut de geleia! Geleia é o quê? Ninguém liga para o que está do lado de fora de um donut de geleia. É o que está dentro que importa. Se vestir bem é legal, mas eu sei que não importa o que você use, vai ser um grande sucesso. Você é você! Seja quem você é, tranquila, sem estresse. Achei um look que seja seu. Brilhe mais que um superstar, só por ser quem você é. Essa é a sua melhor versão. Você está fabulosa. Bom, é tudo graças à minha guru da moda, Lima Limão. É claro. Olha, você parece muito ligada na moda. Eu sempre tento parecer o melhor de mim. Obrigada, Pudim. Esse é um pedido muito importante de cupcakes. Papi, papi! Ai, agora não, Pudim. Eu tenho que terminar esse pedido especial até amanhã cedo. Esses têm que ficar especiais. Não, meu! Eu estou para dar um pedido especial. O que é que foi? Mau, mau, miu, maufinho, mau, miu, mau, miu, mau, miu, mau, miu, mau, maufinho, mau! Sinto muito. Não fique assim. Mau... Ué, pudim! Ué, pudim! Outro mistério! O que foi, rocambole? Alguma coisa com... Camorango? Cheesecake! Oh! Não sabia que gostava de charadas. Tá legal. Duas palavras. Uma? Parece que é... Diário? Diário! Quem esqueceu o quê? Por aqui! Quer dizer morango? Esqueceu. Pudim! Diário! Pudim tem um diário? Ah... Como pudim pode ter um diário? Eu gosto muito de diários! Aniversário! Morango esqueceu o aniversário da pudim! Oh! E aí? Você esqueceu o aniversário da pudim! É... O que foi que eu fiz agora? Estamos falando desse aniversário? O que é amanhã? Hã? Não me ouviu falar que precisavam ser especiais? Ou... Qual é o ingrediente principal desse pedido tão importante de cupcakes? Ah... Gotinha! É comida de gado! Ah! Ah! Hum! Crocante! Olha só! Eu ia dar uma festa surpresa amanhã mesmo! Mas já que todo mundo e seus bichinhos estão aqui, acho que vamos comemorar um dia antes! Feliz aniversário, pudim! E aí? E aí? E aí? E aí? Gotinha! Para de comer isso!